Bom, gente, vamos mostrar as novidades pra vocês pra ficarem entusiasmadas, porque o final do ano tá aí. Vou começar com essa camisa, que é uma camisa super ampla, olha que bonita a manga, e ela tem um bolsinho aqui, ó. Fica uma graça isso aqui, que então vocês podem usar ela aberta, como usar fechada, que fica bem interessante. A gente colocou com essa leg, preta, olha que graça. Uma roupa aqui com um tenizinho, fica um amor, e bem confortável, bem verão. Agora essas blusas aqui, olha que charme, pra quem não quer mostrar o braço, essa manga vem até o cotovelo, abaixa um pouquinho do cotovelo. Ela tem essa simetria, nós temos nessa cor, e nesse marinho aqui, com esse bege, olha que elegante. E aqui a gente compôs com essa calça aqui, jeans, olha que linda essa calça. Ela tem um pouquinho de estomada, assim, de... como se fosse destroyed, mas não aparece a perna, tá? E olha aqui que bonito o comprimento, ela é tipo uma capa, fica bem bonita no corpo. Outra interessante, porque eu achei o amor que acabou de chegar, são essas malhas, que é tipo jeans. Olha que graça, tem esse detalhe da folha bordada. E aqui a calça, a gente já teve essa calça, mas com aquele punho embaixo. Agora essa aqui não, não tem punho, tem muita gente que não gosta. E tem esse abertinho aqui na lateral. E o bom dela é que ela tem elástico, então não tem problema de ficar apertando, e serve também na cintura, não tem que fazer ajuste. Agora isso aqui achei uma graça, olha só que amor isso aqui. Isso aqui é de suede, é uma calça, tá? Aqui tem elástico atrás também, uma delícia com esses bolsinhos. E a blusinha pra quem quer fazer um conjunto, tá? E quem quer fazer um outro tipo de conjunto, pode usar essa mesma blusinha com essa aqui, porque o debruto verde é essa perrugem. E também temos a blusa ferrugem, que pode fazer também o macacão, ficar tipo um macacão. Olha que delícia. E isso aqui, gente, no corpo, parece que a gente tá sem roupa. Olha só a maciez, é uma delícia. Esse vestido aqui também, olha que bem regatão, bem praia, com essa estampa aqui bem gostosa. Fiquei sabendo essa semana que esse ano ia manjar, então os tons de azul foi o primeiro do ano. Azul e branco, né, gente? Então esse aqui, ó, ficaria ótimo. Esse aqui também uma graça, olha que vestido também, de malha bem geladinha. Olha que amor, a manga, que tem esse babadinho embaixo, que dá um movimento no corpo, fica bem interessante. Esse aqui não é mídia, ele é um pouco abaixo do joelho, tá? Não chega a ser mídia. Esse aqui, que eu acho um charme, é de malha, bem despojadão, não marca nada. Olha que grata, ele tem um bolsinho aqui, tem uma abertura. E que estampa bonita, bem verão, olha só. Isso aqui fica lindo, gente. É só pegar uma bolsa de palha e sair. E tá super bonita. Esse aqui a gente já mostrou pra vocês, em preto e branco. Agora a gente recebeu essa versão aqui, azul marinho, com verde. Esse verde meio menta, que também tá bem moderno e fica bem elegante. Ele tem essa aberturinha do lado. É um vestido gostoso, longo, que vocês podem usar a qualquer hora e tá bem bonito. Esse aqui eu acho, esse tecido é muito gostoso. Esse tecido aqui é o mesmo, daquelas camisas amplas, brancas, que a gente mostrou pra vocês. Espoar, que olha, é uma delícia. E esse chemise aqui a gente recebeu agora nessa cor maravilhosa. Isso aqui fica lindo. Gente, um pouquinho bronzeada com essa cor, então realça bem. E o último, gente, que é meu xodó. Olha que charme esse vestido. Esse aqui é tipo saruel, pintado à mão. Olha a manguinha. E tem um bolso aqui na lateral. Isso aqui, vocês têm que ver lucoso. Fica um luxo. Esse aqui vocês podem usar a qualquer hora, fica maravilhoso. E tem muita mais, muito mais coisas aqui na loja e aguardamos vocês.